Oi gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo e hoje eu venho com o Fashion Hall, onde eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz e assim, eu andei acumulando um pouco, eu prefiro fazer poucos vídeos de comprinha muita gente não entende muito vídeo de comprinha, mas vídeo de comprinha na verdade é pra dar dica mesmo de tendências porque eu sempre procuro comprar o que vai estar rolando aí, nas tendências das próximas estações e também das lojas onde a gente comprou, às vezes o preço é bacana e vocês acabam gostando de alguma peça já sabem onde tem a loja e o valor, então é basicamente pra isso mesmo, pra dica pra vocês bom, esse é um especial pro blog da Isa Andrade, eu gostaria de dizer que eu sou muito fã do trabalho da Isa pela simplicidade, pelo jeito dela, muito fofo mesmo e pela força de vida que ela tem, né, por tudo que ela passou então eu sou super fã, gosto bastante do blog, eu vou deixar o link do blog aqui abaixo e eu venho com mais um vídeo de comprinhas e eu vou falar um pouquinho das tendências aí que vai estar rolando agora no inverno, 2013 e eu comprei bastante coisa assim que vai estar em alta e eu vou mostrar pra vocês eu na verdade não tô com todas as peças que eu comprei não, que eu acabei usando as coisas e a gente acaba esquecendo que a gente comprou mas eu tô com algumas coisas aqui, então vamos ao vídeo então, porque senão vai ficar muito longo e vem comigo bom, vamos lá então a Mona tá aqui, ó, já super antenada, super na tendência do militarismo ela tá com uma estampa camuflada, né, que lembra o exército e tal mas eu gostaria de explicar um pouquinho pra vocês sobre militarismo o que cai nessa tendência militarismo? é somente o camuflado? não, não é somente o camuflado cai no militarismo todas as roupas que vêm de uniformes de oficiais ou da marinha, ou do exército, ou da aeronáutica, entendeu? então militarismo cai nessa parte mesmo de oficiais militares eu comprei essa camisa aqui lá na Renner ela custou 109, se eu não me engano eu fiz até um look no blog, eu vou deixar aqui pra vocês como é isso, vai cair o Navy também porque o Navy também faz parte, vem da roupa dos marinheiros então cai nessa tendência do militarismo e é isso, gente, eu comprei lá na Renner esse casaquinho aqui, que ele também é super militar, ó pode ver que do jeito que tem os botões aqui vem dessas roupas mesmo de oficiais então é super tendência, esse daqui é daquelas roupas da Coreia, tal eu não lembro o valor agora e ele é bem bonitinho, fica super bonito no corpo e eu também já fiz um look com ele eu fui na galeria do Rock, aí eu comprei algumas t-shirts lá e nem tá todas aqui eu comprei três, mas ficou aqui essa da Jack Denos as outras estão sujas mas eu fiz um look com ela quando ela tava normalzinha, assim, camiseta acabou que eu resolvi cortar ela, fazer uma regata mas dá pra fazer várias coisas cortando então você compra uma camisetinha básica e monta, faz uma outra blusinha somente com a tesoura então eu comprei lá na galeria do Rock lá as t-shirts custam mais em torno, assim, de 30, 35, 38 lá próximo eu comprei essa blusinha aqui olha que lindinha pra mim, que eu adoro retrô e eu sou muito fã da Audrey Hepburn então eu adorei quando eu vi, né, eu já fiquei louca eu paguei 30 reais nela e ela, a estampa funciona assim, ó aqui embaixo tem a estampa um pouquinho mais clara, no preto e branco e aqui em cima é tipo um tule com a estampa então tem até a transparência e a roupa acaba ficando com aquele efeito, sabe? efeito tipo tazo então é esse efeito, meio que 3D, assim, é bem legal e eu comprei na Cap é essa loja que fica lá perto da galeria do Rock ah, eu fiz um look com ela no blog aí eu usei esse hot pants aqui ops, assim que ele é de poá, verdinho e foi uma pechincha eu comprei no Bom Retiro por 20 reais aí eu usei os dois e fiz um look bem vintage, assim é, inspirado nas pinups então, foi isso no Bom Retiro também eu comprei essa sainha aqui que ela é muito linda, né? dá até pra sair à noite, é super legal e ela tem os pelinhos, ó as plumas e também tem o fio de lurex da Unglamour e ela é bem bonitinha e eu comprei na loja Gaze acho que ela foi 50 e pouquinho eu não lembro direito agora mas é lá na Gaze que tem lá na José Paulino, no Bom Retiro e lá na José Paulino também eu comprei essa calça neon que ela tem os spikes, tudo foi uns 30 e pouco, 40, essa daqui e ela num tecido socialzinho também fiz um look com ela lá no blog essa bermudinha aqui é da Renner que é super lindinha, ó toda desfiada aqui aí fica com o forrinho do bolso aqui, a amostra e os viciados bem lindinho me lembra muito aqueles tutoriais que tem aqui no YouTube mesmo que é bem complicadinho de fazer com lixa, sabe? qualquer dia eu vou tentar fazer pra vocês mas eu acabei comprando essa bermudinha aqui acho que foi 80 e 9 alguma coisa assim lá na Renner essa eu não lembro o preço exatamente mas eu procuro sempre quando eu compro bermuda curtinha, comprar larguinha pra não ficar apertadinho assim aí acaba que a gente tem que usar somente com blusinha larga agora quando o shortinho é larguinho dá pra você usar até com uma regatinha mais justinha vai tá super em alta também o rococó que é bem do tempo da nossa vovó que é provençal essas estampas que lembram até papel de parede pra quem não conhece é o rococó essa moda e é uma super tendência e o dourado super em alta o metalizado vai tá bombando no inverno então é isso e esse blazer ficou super justinho vou colocar pra vocês mas só pra mostrar pra vocês cai super bem cai super bem ó bem justinho tem uma ombreira bem lindinha pra quem tem um quadrinho largo e o ombro estreito que é o meu caso então a ombreira dá uma aumentadinha aqui no ombro e então fica com a silhueta super equilibrada tal é bem bonitinho e ele é bem acinturadinho fica bem bonitinho e é melhor combinar com cores mais neutras assim pra não ficar tão chamativo tá ah então ele eu paguei 149 na Renner eu até coloquei uma foto no Instagram ontem e que eu fui lá na C&A e eu acabei me apaixonando por essa camisa aqui olha só que linda gente ela é de caveirinha assim bem pequenininhas ó tá vendo e é um tecidinho bem fininho acho que é um voalzinho manga longa e aqui o primeiro botão ó é de spike bem charmosinho e ela é bem fininha então dá pra você usar tanto no na época que o inverno tá mais gelado assim com um blazer mais quente por cima um casaco e tal quanto no meia estação quando não tá tão frio assim dá pra você usar ela com uma calça uma saia uma bermudinha mais socialzinha e ela eu paguei 79,90 na C&A na C&A também eu comprei essa calça aqui que ela é floral achei super linda e até comprei um número maior porque ela é daquelas calças super justas que é super skinny ó eu uso 38 e eu comprei essa daqui no 40 o legal é que ela vem com aquele bumbumzinho bem frouxinho assim que isso que cai super bem assim no bumbum e não achata não deixa aquele bumbum tábua assim reta não sabe então essa daqui também foi lá na C&A e eu paguei 69 nela nessa floral outro acessório que cai na tendência do militarismo são os coturnos que também tá super em alta né ou as botinhas curtas também eu comprei aquela meio country metalizada que eu mostrei num vídeo de comprinhas de sapato vocês já devem ter visto então eu vou deixar o link aqui também pra quem ainda não viu e agora eu comprei essa daqui que ela é bem rockzinha ó e ela tem os spikes bem baixinha tem um saltinho mínimo aqui e cai nessa tendência do militarismo que lembra muito as botas dos militares tal super confortável dá pra montar vários looks do rockzinho pro look mais básico com shortinho jeans e camiseta fica super legal eu comprei na C&A 109 ela bem linda tendência também de sapato são os espadrilhos e também que lembram muito as alpargatas que também vai estar super em alta já está né já está uma febre aí confesso que eu não sou muito fã não mas quando eu vi essa daqui eu gostei bastante eu comprei na liberdade esse eu até mostrei num vídeo pra vocês sobre é um vídeo que chama vem passar um dia comigo aí eu fui lá na liberdade tudo comprar e vocês dá até pra ver a loja chama lunas eu paguei 79 nela ela é assim e tem e essa essa tendência de listra vai estar super em alta também já está tanto em calça você vê muito calça listrada blazer listrado t-shirt então fica a dica na Renner também eu comprei da Blue Steel essa regata aqui de lobo vamos combinar que na Renner as peças mais bonitas são da Blue Steel confesso é mais jovem mais despojado mais bonito e eu comprei essa aqui estampa de lobo que é o animal print só que max né com a cara assim é bem legal essa regatinha eu não lembro o preço dela e eu já usei então já fiz look então não vou lembrar agora eu passei pela Blank Fashion lá está tendo uma super promoção de peças por 5 e 10 reais a loja inteira então eu comprei umas regatinhas básicas para malhar tal para usar em casa eu comprei essa regatinha aqui ela é listrada de rosa e azul por 5 reais essa muito baratinha né gente comprei comprei essa bermudinha comprei essa bermudinha branca aqui essa aqui por 10 e essa outra regatinha aqui também por 10 já num tom limão assim um verdinho limão na Blank Fashion comprei duas bolsas na C&A essa daqui eu já mostrei no vídeo de materiais da faculdade pra escola tal essa mochilinha aqui que tem um coração dourado na C&A e comprei também essa clutch aqui ela estava em promoção ela já foi bem mais cara acho que 80 alguma coisa e ela estava de 39 reais então super barato fiz um look até pra ir pra balada com ela ficou muito legal e essa daqui estava 29 então duas bolsas novas fica a dica tá tendo uma liquidação assim como eles estão trocando as peças pras peças de inverno então bastante coisa entra em liquidação ah deixa eu mostrar as toucas pra vocês vocês já devem ter me visto nos vídeos é eu comprei essa touquinha aqui de reg que é muito usada pelos regueiros que eles usam dread e acaba deixando tudo dentro da touca mas é muito gostosa de usar principalmente no frio eu comprei na galeria black que ela é do lado da galeria do rock e eu paguei 30 reais ela fica assim ó super despojadinha tá vendo não com esse look e tal mas é bem despojada e essa daqui que todo mundo amou bastante gente me perguntou que ela tem orelhas de gatinho e ela assim como se fosse um capuz e vem a parte de colocar a mão olha só como fica e essa é pra quem gosta desse estilo mesmo achei muito fofa muito lindinha gostei bastante e eu paguei 60 reais no mini shopping de frente o Ikezaki lá na Liberdade bom eu comprei dois sapatos lá na My Shoes que é uma loja que só tem sapatos lindos 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 e eu comprei esse daqui essa rasteirinha que linda tá vendo no metalizado rosê e comprei esse lindo aqui que olha só gente com spike tem spike aqui tem spike aqui na frente essa sandália aqui muito linda os dois são lá da My Shoes lá tem um precinho um pouquinho mais salgado assim mas são muito lindos os sapatos vale a pena porque dura bastante também e eu acho que é até mais confortado do que o da Shoes e fica mais confortável mesmo o pé no sapato não machuca tanto quanto os da Shoes e vale a pena eu acho eu acho bom gente foi essas as comprinhas fashion espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso esse foi o vídeo especial pro blog da Isa Andrade espero que vocês tenham gostado vai ficar aqui abaixo o link da Isa e pra quem estiver me vendo pelo blog da Isa meu nome é Karen Portela eu também sou uma blogueira do YouTube e eu tenho um blog e um canal vou deixar também aqui abaixo e é isso gente super beijo e tchau até o próximo